salve pessoal beleza mostrar aqui pra vocês como está concluindo um desafio diário no jogo falau de 76 o desafio ele pede que a gente colete munição de energia então desafio bastante simples basta a gente vir no nosso tempo vamos aqui na bancada de ajustes vamos colocar em criação perto do x vamos em armas de energia e vou fazer esse cartucho disparador alienígena 45 vezes a gente vai precisar de chumbo cobre e plástico então chumbo cobre e plástico pra fazer esse cartucho de disparador alienígena tá aí desafio o diário concluído colete munição de energia no jogo falau de 76 então essa foi a dica pessoal se curtiu deixa o like considere se inscrever no canal até a próxima valeu